Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e hoje eu trago pra vocês um vídeo do game Heartful Boyfriend Um jogo aí na sua versão para o Playstation 4 Na verdade esse jogo aqui foi cedido pela Devolver, uma grande parceira do canal, né? Desenvolvedora Devolver... Publisher Devolver Digital, pra falar a verdade, né? E esse game aqui já tá disponível no PC há cerca de um ano, um ano e pouquinho Porém eu tava esperando a versão dos consoles, porque vocês sabem que eu gosto mais de gravar em consoles Do que gravar no PC, porque eu acho mais tranquilo Infelizmente o jogo não tá localizado em português, tá? O máximo você consegue ali em inglês, no italiano, por aí Então como eu manjo mais do inglês eu vou fazer o vídeo na língua dos United States mesmo, né? Hum, chique E na verdade, cara, esse jogo é muito louco porque é um jogo como se fosse de paquera com pombos Tipo, é muito suado, cara Tanto que o lema do jogo é From Pigeons, de pombos, For the Pigeons Para os pombos, tá ligado? Tipo, é muito bom isso, cara Esse jogo aqui, ele foi lançado anteontem, eu acho, na PSN Se você comprar o do Playstation 4, você ganha do PS Vita E no PC você encontra na Steam Por enquanto na Steam eu não vi ninguém disponibilizando nenhum pacote de tradução Mas talvez em algum momento eles disponibilizem aí alguma pessoa, algum fã, né? Vá traduzir o game Bom, vamos dar um new game aqui então, eu nunca joguei o jogo Mas eu quero ver como é que é Bem-vindo ao St. Pity Nations Por favor, entre com o seu nome Ok Seu primeiro nome Ryoko Meu nome não é Ryoko Meu nome é Guilherme Gloss Ao vivo Vamos botar aqui Guilherme Bonitinho Último nome Os O-S-S É nóis É Guilherme Os Seu nome? Sim Ratoful Balfred inclui o módulo de visualização Permitindo que mesmo o mais pássaro dos pássaros Pareça como um humano normal quando se apresenta pela primeira vez Apresentaram o retrato de humanos? Sim Por que não? Configurações salvas Perfeito, vamos começar St. Pigeons Uma escola abençoada com currículo extenso e diversas localidades Já faz um ano desde que eu terminei minha vida ordinária E atravessei por esses portões Eu deveria dizer Essa escola é conhecida por uma coisa em particular Essa escola é do Japão Não, do mundo O maior lugar para pássaros, né? Com gifts, que eles tenham dons do mundo Pássaros bem dotados Os pássaros que querem estudar artes, ciências, mesmo esportes Vêm até a St. Pigeon Nations O pessoal que ensina e os estudantes são feitos de diversos tipos e diversas raças diferentes de pássaros De espécies e locais diferentes Sempre me perguntam por que eu decidi vir pra cá, apesar de não ser um pássaro É uma longa história Nem todo dia que eu vejo você assim Hiota Normalmente você estaria pronto faz uma hora, Gyoss Dormiu demais? Esse pássaro aqui é chamado de Kawara Ryota Nós somos amigos desde que ele recém tinha nascido do ovo Ele pode ser pequeno, mas ele é responsável E muito bondoso Ha! O café da manhã foi um pouco difícil de pegar Eu não posso relaxar sem carne vermelha dentro de mim Viver como um caçador parece difícil Eu estaria feliz em fazer um café da manhã para você, sabe? Ha! Eu devo aceitar essa proposta quando a fome chegar Obrigado, Hyota Hã? O sinal? Ah, vamos, temos que nos apressar pra aula Ai, caramba, não é bom estar atrasado no primeiro dia Então, Ryota me puxou para a escola Hoje é o começo de um novo semestre Eu me pergunto o que está nos esperando É... foi tudo que eu pude fazer para me ajustar à atmosfera no passado Melhor fazer porque esse ano vai valer toda a diversão que eu perdi Reto pro Boyfriend For Storm Caraca, é muito bom isso, velho Isso é muito huê Esse jogo é muito huê Eu acho que nós estamos na classe 2-3 Hyota e eu estamos na mesma turma de novo Rostos antigos Novos rostos Realmente tem um pouquinho de nervosismo que está afetando meu coração quando eu olho para os novos pássaros Eu espero que nos demos bem Aqui deve ser a formação de muitas memórias felizes Ah, o professor está aqui Bom dia, passarinhos É... eu sou Nanaki Kazuaki Eu serei sua professora este ano Eu sou especializado em matemática e física E também... outras coisas Senhora! Acorde! É hora da aula! Ha! Ela dorme com seus olhos abertos? Nossa! Ela é muito bonita Esse pássaro aqui é Nanaki Kazuaki Ela é uma professora de matemática muito famosa Eu ouvi os rumores Mas não esperava que ele dormisse Na verdade isso é um homem, né? Que ele dormisse assim tão facilmente Então ele é muito bonito Hum... já estou caindo nas trepes, não é mesmo? Parece que eu não sei mais identificar quem é o meu e a mulher, não é mesmo? Aparentemente, ele é um matemático muito conhecido Mas... vamos ver como vai acontecer as coisas Grandes mentes vêm em todos os formatos Ai, desculpe Não está um pouquinho quente aqui? O que me lembra, nós temos um estudante que pediu transferência Por favor, se apresente, Shirogani Oh? Pra quê, ó? Eu não quero falar com pessoas com mãos Não pense que eu estou aqui porque eu quero Ah, bem... eu acho que é isso, então Ei, ei! Isso não é legal Mas... ele não quer se apresentar Mas nós não podemos deixar de quebrar as regras assim, senhor O sistema vai entrar em colapso E viraremos... Viraremos delinquentes Bem, quando você bota dessa maneira Você pelo menos poderia dizer seu nome, Shirogani? Ai, Shirogani labia um saconha Hum... pavão Parece que... Esse rabo de fantasia aqui é Shirogani e Sakuya As suas penas fariam qualquer pássaro ficar orgulhoso Ele é bem bonito Mas... ter uma transferência nunca é fácil Espero que possamos ser amigos Sakuya sentou Trocando olhares terríveis com Ryota e eu Eu acho que esse passarinho Está me dizendo que vão haver problemas À frente Ah, já está na hora do almoço Ah, o dia de hoje está passando tão rápido Isso me lembra... Eu peguei aqueles livros lá da biblioteca Pelo verão inteiro Eu vou devolver eles agora Cadê todo mundo? Fora recepcionista Não tem quase nenhum pássaro aqui Hã? Alguém está olhando para mim? Provavelmente é só minha imaginação Ou não Parece... Uma pequena pomba Lá no cantinho Olhando para mim Pombas não são muito comuns no Japão Mas aparentemente elas estão em todos os lugares da América Hã... Você queria algo de mim? Hã... Ele olhou para o lado Hã... Não, na verdade não Eu tenho certeza que era ele que eu pensei que estava me olhando Não tem mais ninguém aqui Você tem certeza? Hã... Sim, eu não quero nada com você É que as coisas que você já está carregando me interessam Ele olha para a mesa como se dissesse Rápido, devolva Ah, desculpe Isso estava um pouco denso e eu nunca terminei eles Livros muito grossos Você estava esperando por eles pelo verão inteiro? Ele silenciosamente retornou a ler seu livro Talvez ele esteja de bom humor Eu sou Os Guilherme E você? Você... Nageki Fujiro Fujiro Nageki Novato Fujiro Nageki, hã? Pombas são bem raras no Japão Talvez seja a sua voz Mas ele parece meio triste Me deixe sozinho Ele está lendo seu livro de novo Ok Desculpa te incomodar Eu continuo encontrando pessoas depressivas hoje Que estranho Bom Agora que eu terminei com tudo isso Eu acho que eu vou voltar para a aula Peraí Não é... Você deveria ter sido instruído a não se aproximar de mim na escola Ah, vamos Sakuya Que tipo de coisa você tem que falar para o seu irmão? Depois de todos esses anos Meu irmão Você deve estar brincando Você nunca foi um irmão para mim Por favor Não tente falar comigo de novo Eu não tenho tempo para Meia raça Eu estou indo agora Ei, espere Eu acho que mesmo que Se estivermos na mesma escola O que está feito Está feito Eu não queria ter olhado Mas eu acho que eu ouvi alguma coisa Bem interessante O popular com as meninas Sakashi Yuya É o irmão da Sakuya? Eu me pergunto qual é a história por trás disso Ei Você ouviu a coisa toda, certo? Você é um amigo da Sakuya? Me desculpe Eu não queria ouvir o que você estava dizendo Sem problemas, cara Eu tento ficar sexy suave Na frente de todas as garotas Mas Isso não foi muito legal Esse pombo Pigeon Não sei se é pombo que se fala Eu não tenho noção da tradução dos pássaros, tá? Esse pigeon aqui É Sakazaki Yuwa Um cara da classe mais avançada Eu nunca falei com ele antes Mas ele é famoso Ou Um anti-herói Até precisar da escola Todo pássaro sabe quem ele é Você é Guilherme, certo? Como você... Eu conheço cada pássaro aqui Além disso, você é o único humano É realmente Um pequeno cachorrinho Num rio ligante Você disse que você era amigo de Sakuya? Não exatamente Nós tivemos uma apresentação balística esta manhã Nós estamos na mesma classe É só isso Eu nunca pensei Que aquela aristocrata era o seu irmão Aristocrata? Ele é uma estrenocrata, naturalmente O artigo genuíno Carne e osso Ele é? Ele é meio chato Então boa sorte Adió Ele realmente é um pássaro nobre Eu nunca ouvi nada sobre isso De Yuwa Provavelmente É um negócio complicado É isso por hoje Fiquem seguros, pessoal Ihuuu Acabou a aula Hã? Senhor, onde está o Ryota? Ele disse que ele estava indo para a enfermaria Então você deve ver como ele está? Agora que eu penso sobre isso Ryota sempre teve um estômago fraco Eu deveria ir até a enfermaria Para ter certeza que ele está bem Com licença? Nenhum pássaro está aqui? Não tem ninguém dormindo atrás das cortinas E o médico não está aqui também Meus sentidos de caçador Não sentem presença nenhuma Não existe pássaro aqui Ryota? Sem resposta A enfermaria está vazia Que estranho Será que ele já foi para casa? Eu me sinto um pouco nervoso Procurando aqui por uma sala vazia Agora que eu penso nisso Eu não estive muito tempo aqui Ao contrário de Ryota Eu sou muito saudável Uou Ele tem todos os tipos de drogas aqui Drogas são remédios, tá? Antes que vocês pensem em crack Etipaiar, Trifee, Lucio Benzene O que eles fazem? Quer descobrir? Médico! Doutor! Hum, eu vou te dar todos os tipos de coisas Se você quiser Não, obrigado Esse pardal aqui A Yamune Shu O médico da escola Ele é assustador em pessoa E tem uma reputação bem ruim No corpo estudantil Todo pássaro sabe Que só falar com ele Pode te derrubar Com asperdilus Pisatacosis Outras coisas E eu nunca ouvi ele Vindo pela porta Ele é um ninja? Hum, você não parece Que tem uma boa razão Para estar aqui Você precisa de algo? Hum, eu ouvi que Ryota Ryota Hawara Da 23 Deveria estar aqui Ele? Ele já se foi Ah Por que ele não viu Me encontrar Antes de ir pra casa? Desculpe me incomodar Eu estou indo agora Ah Finalmente fora Do covil do demônio O Ryota já foi pra casa O que eu devo fazer agora? Ah Eu nunca entrei num clube Ano passado Talvez eu devo dar uma olhada Nas minhas opções Eu acho que tem clubes pra beisebol Futebol Corrida Kendô Migração Observação de pássaros Qual era aquele? Hum Ah Vou começar com O clube de corrida Eu corria Na pré escola Mas É legal ver os pássaros Pulando por aí Eu acho que A sala do clube deles É por aqui no térreo Ali do lado Um pássaro branco Está tendo um xilique lá dentro Do lado de fora Na verdade Cucu Isso não é bom para um homem Cucu Eu recuso isso É uma mentira Uma falsificação Viciosa Ele está dançando Como se estivesse Amassando um pudim Ei Isso não é muito legal De falar Esse é o Kassan Ele realmente não parece Mas ele deveria ser Um pombo Com uma cauda colorida Eu acho Bom Ele é um Hyper Cucu O Kassan sofreu Uma decisão Uma decepção Muito terrível Uma traição Traição? O Kassan instruiu Que o pudim Nos desse novos membros Mas não existe pudim Fomos Separados Traídos Chegamos até as ruas E fomos destroçados Por aqueles que nós confiávamos Está realmente Bem estranho Aqui Mas a coisa Abaixo do pé dele Parece Como um pudim Normal de Escola O que tem de errado Com ele? Cucu Para com isso Jovem senhora O Kassan usou Wing Attack É super efeito Não, é sério mesmo Ele usou Wing Attack Nossa, ótima referência De Pokémon Cucu Eles vão se arrepender Do dia que cruzaram Com o Kassan Nós vamos ter eles Picados Cortados Terminados Cucu O Kassan agora deve treinar Para Masterizar suas técnicas Até mais E ele se foi Ele é um bom corredor Mas o que pudim Tem a ver com O clube de corridas? Então Terminou o primeiro dia Do meu segundo semestre Na Sand Pigeons Bom pessoal Mas o que eu queria mostrar Para vocês é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do meu vídeo Mostrando para vocês Um jogo bem diferente Heartful Boyfriend O jogo aí Na sua versão Para o Playstation 4 Deixe seus comentários Sobre o game Sobre a minha dublagem também Se curtiram o vídeo Deixem um gostei Se gostaram Mais as edições favoritas Se estão novos no canal Curtam o Netsplay Se inscrevam Mas é isso aí Muito obrigado Por terem assistido Até o final E até o próximo vídeo Aqui no canal Guilherme Oss Tchau pessoal Falows Até a próxima Fui Uuuu Tchau Tchau Tchau